melhor ano da sua vida, onde eu dividi três pilares importantíssimos que são capazes de quando colocado em prática depois de você entender a complexidade desses assuntos, que o primeiro episódio eu tratei sobre o que? Mentalidade, o segundo episódio eu te mostrei como você pode ganhar muito dinheiro através da internet começando do absoluto zero e depois que tu ganhar dinheiro, juntar algum dinheiro tu trocar de atividade e escalar de uma forma abundante na internet através de infoprodutos isso é possível, eu já fiz isso e eu faço isso até hoje e é a forma que... Obrigado. 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 Doceiro de marinheiro E você vai ter exigido pelo amor e você vai ter exigido pelo amor e você vai ter exigido pelo amor? Estando todo esse dinheiro e uma única vez e elas não reinvestem no próprio negócio não melhoram uma vida inacreditável Você vai planejar, você vai ter um planejamento Você vai ter uma estratégia E você vai ter muita força de vontade Dedicação e foco Para fazer com que tudo se torne realidade Eu não quero que você seja um meteoro, irmão Eu quero que você seja consistente Eu quero que você seja uma realidade E não seja apenas um desejo Eu quero que você viva uma vida incrível Mas para viver uma vida incrível E ter um negócio que dê muito dinheiro E te proporcione uma vida incrível Você precisa de estratégia, você precisa de estrutura E você precisa ter o conhecimento necessário Tanto da parte de mentalidade Como de como bolar estratégias Para vender todos os dias Para ganhar milhares de reais todos os meses Para você poder andar no carro que você quiser Poder comprar a moto que você quiser, irmão À vista Sem estar tendo que parcelar Sem estar tendo que financiar até a entrada Porque eu quero que você vá nos mesmos restaurantes Que eu frequento, irmão Com a senhora Breyer E você não precise também estar se preocupando Com o preço dos pratos que você quer saborear Ah, a picanha está 200 reais Foda-se Você não vai se preocupar com o preço da picanha Ah, esse prato de lagosta está 350 reais Foda-se Você não vai precisar se preocupar Com o preço do prato que você deseja Vai sair com a mulher Vai sair com a sua namorada Vai sair com seus amigos para jantar Para festejar Tu não vai precisar estar se preocupando com o preço Você vai estar se importando apenas com a sua diversão E com o seu lazer De estar num bom restaurante De estar frequentando bons lugares Sem estar se preocupando com o preço Quantas vezes você vai no mercado E tem que estar se preocupando em fazer uma listinha Com os itens da marca que você não quer comprar Porque é mais barato, é mais em conta É para caber no orçamento Quantas vezes, irmão Quantas vezes você viu a sua mãe e o seu pai Brigando por causa de dinheiro Quantas vezes você viu a sua mãe e o seu pai Quase saindo no soco Porque Ai, eu não consigo comprar o que eu quero Ai, está gastando muita luz Está gastando muita água Quantas vezes, irmão Você já viu seus pais quase se matar por causa de contas Por causa de dinheiro Muitos casamentos Até o casamento do seu pai e da sua mãe Entraram em crise Ou terminaram Não porque eles deixaram de gostar um do outro Mas sim Por causa do dinheiro Falta do dinheiro, cara E a falta do dinheiro ocasionou no divórcio deles E isso Eu sei que te magoou muito Porque fez você crescer sem ter os dois pais presentes em casa Tendo que visitar o teu pai e a outra mãe Isso é muito triste Não ter os dois pais juntos no mesmo lar Você cresceu sendo um filho criado mais pela mãe Do que pelo próprio pai Não teve os dois na mesma casa Isso não é legal Convenhamos Não é uma coisa bacana Ou também os seus pais Estão juntos ainda Por tua causa Para não criar o filho sozinho Mas eles não se bicam mais Não tem mais a mesma conexão Não tem mais a mesma compatibilidade E aí eles ficam ali Cada um no seu canto Mas sempre pensando nas contas E eles não conseguem dar pra você, meu querido A vida que os teus pais gostariam de dar pra você E eles pensam que eles estão velhos demais pra ficarem ricos Eles provavelmente devem pensar Que vão apostar na loteria e vão ficar ricos Deve ser a única forma que eles pensam Que eles vão ficar ricos Mas eles não tem mais a mesma ambição A mesma sensação de querer ir atrás Montar um projeto E fazer acontecer Porque eles estão mais preocupados em colocar comida na mesa Do que realizar grandes projetos Que serão capazes de tornar eles milionários Mas eu sei que você é a salvação da sua família Você é um cara jovem Um cara que tem aí seus 20 anos de idade 16 anos 25 anos Você pode transformar a sua vida Evoluir 10 anos em 1 ano Por isso que o nome do evento é o melhor ano da sua vida Porque eu vou fazer com que você tenha acesso ao conhecimento extraordinário Que vai fazer com que tu evolua 10 anos em 1 ano E você vai poder mudar completamente a vida dos teus pais, irmão E não tem nada mais valioso pra si mesmo Do que poder fazer um pix pro teu pai e pra tua mãe Comprar o que eles quiserem Você pegar tua mãe na mão e sair pra jantar Ir num bom restaurante Você pegar o teu pai Você sair pra jantar também Você pegar os dois e sair pra jantar Dar um passeio Fazer uma viagem Convidar os dois pra ir pra praia Alugar um Airbnb Botar os dois num bom resort Isso não tem preço Aliás, tem o preço do dinheiro pra você contratar esse serviço Mas é imensurável o sentimento de satisfação pessoal Que você sente ao estar realizando isso, irmão Você vai sentir que o dinheiro Que você vai conquistar com o conhecimento que eu vou te fornecer Vai te deixar muito mais feliz Muito mais alegre E os teus pais vão tirar essa tensão De estar se preocupando apenas em colocar a comida na mesa E vão poder relaxar um pouco E vão sentir muito mais orgulho Do filho que eles colocaram no mundo Você vai ser muito mais parabenizado Você vai ser muito mais elogiado Você vai ter muito mais carinho Dos seus pais por você Por você estar conseguindo Dar um pouco de prazer pra eles Porque eles trabalharam tanto Em botar a cobrida na tua mesa Brigaram Se estressaram Perderam até a conexão e a compatibilidade Por causa das contas E aí você vai ser aquele cara Que vai ter um grande projeto Um conhecimento que eu vou te fornecer Com um mapa que eu vou te fornecer E você vai construir o teu império no mundo digital Você vai evoluir 10 anos em um ano, irmão Pode ter certeza disso Você vai mudar a tua vida completamente Independente da situação que você se encontra hoje